Cuida a negada do meu canal Raiz do Sertão Olha a negada, olha o doce, olha a merenda Negada raizeira, dá aquela curtida aí pra ajudar a gente, por amor de Deus E quem não for raizeiro, se inscreve aí no canal pra dar aquela força também, viu? Aí agora a gente tem uns conteúdos bacanas aí pra trazer pra vocês, de graça Conteúdos falando sobre tiro de pressão, caça, pesca Pra você ir tendo aí com o que se interter E também ter as partes teóricas, né? Caso você queira comprar o equipamento que vai ser postado nos vídeos E aí você comprar e já ter 50% de buiado Bom, esse vídeo aqui é um vídeo curto de apresentação dessa pistola aqui Eu quero falar pra vocês que a segunda que eu tenho dessa daqui é uma pistola muito forte E no próximo vídeo eu vou fazer um vídeo um pouco longo Mas eu vou debuiar um bocado de informação, viu? Tem vários requisitos que eu quero falar sobre essa pistola aqui Teórico, prático O primeiro requisito eu quero falar sobre como você portar, transportar Falar com relação à parte burocrática, com relação a leis, né? Outro requisito muito importante também que eu quero falar com ela É se serve pra defesa pessoal, defesa residencial Se serve pra caça, entendeu? Então terá as informações teóricas e também terá as informações práticas Pois eu vou estar postando também junto nesse vídeo Alguns testes de força e precisão, certo? Força eu já digo pra você que ela tem bastante, viu? Aqui ó, a única parte funcional aqui desses botões delas aqui É essa daqui que é a trava de segurança, né? Do gatilho Pronto, estando com o negocinho vermelhinho ali, a bolinha vermelha Aí eu digo, não peita não, que é problema Bom não, mel, viu? Estando vermelhinho aqui, a merenda sai, o doce sai, viu? Então é isso aí, negada Se inscreve no canal, deixa aquele likezinho naquele modelo Pra gente ficar feliz da conta Se gostar do vídeo, curte e compartilhe Se não gostar, é um direito seu Dê o dislike também Porque aí eu vou saber que o vídeo teve crítica E aí eu vou poder fazer coisa melhor, né? Então é isso aí Valeu, negada Fica atento aí, o vídeo vai ser bacana, viu? Vou fazer um vídeo aí de uns 15, 20 minutos Agora vai ser um vídeo top, zera mesmo Bem debuiado Pra você saber sobre todos os requisitos que eu falei aí no vídeo, viu? Tchau, obrigado